Olá, boa noite, sempre a gente com a tecnologia fica em dúvida como estou transmitindo via Instagram e Facebook, por isso que eu estou aqui olhando para duas câmeras e é um prazer receber você aqui no meu ateliê, um pouco mal iluminado, não é com essa luz que normalmente eu trabalho, mas é uma luz, vamos dizer, focada aí para a nossa conversa, então é um prazer mesmo receber vocês aqui. E estou vendo nomes conhecidos, nomes que nos acompanham na live, nas lives que eu faço, essas terças-feiras, enfim, eu acho que é uma oportunidade de, sempre que eu tenho, de estar numa live ao vivo, de estar falando do lugar da minha experiência e de preferência essa experiência que acontece no dia a dia do trabalho, tentar, vamos dizer, conversar com você sobre as bases que fundam o fazer artístico. Quer dizer, eu sou um artista que comecei muito cedo, na adolescência, nunca me questionei se era outra coisa que eu gostaria de fazer. Eu sempre gostei de as plásticas, as questões da pintura, do desenho, da gravura, e então eu acho que eu posso ser por um processo muito natural, assim, de enfrentamento dessas questões, e desde muito cedo, acho que é interessante contar isso para vocês, eu tive um ateliê onde eu dava aula, e com minha pequena, pequenininha experiência artística, mas o que eu oferecia naquelas... Eu estou dando toda essa história toda para dar tempo para as pessoas entrarem, tá? Contar um pouquinho dessa história, que, então, o meu ateliê, eu tinha a consciência de que a minha experiência artística não podia dar aula, então eu oferecia uma espécie de um ateliê aberto, onde tinha, naquela época, semanalmente, uma modelo vivo, que posava, então quem queria, outros pintavam, outros faziam gravura, gravura em metal, porque eu tinha a prensa. Então, eu queria, talvez, dizer que, por isso, eu acho que eu desenvolvi uma fala, uma fala dirigida a quem estava frequentando o meu ateliê. Então, pode imaginar que, muitas vezes, foi difícil para mim estar frente a um processo de trabalho de um jovem, de um jovem artista, enfim, e ter que verbalizar. Mas eu acho que eu fiz isso e nunca mais parei. Então, eu posso dizer para vocês que fazem 40 e tantos... Mais de 45 anos que eu faço isso. Então, a pandemia, eu me senti autorizado a fazer essa experiência de uma transmissão online. e eu confesso para vocês que eu fiquei surpreso com a qualidade de resultados obtidos. Então, as lives criaram um público para mim, cursos que eu dou, enfim, de participar de conversas com outros artistas, com pessoas com escritores. Você sabe que expandiu, expandiu... Eu gosto muito dessa palavra interlocução, expandiu as possibilidades de conversa geograficamente, porque essa experiência permite a gente falar com muita gente de todos os lugares, de dentro do Brasil e de fora. Para mim é surpresa, por exemplo, o Canadá. E tem várias pessoas participando do México, Uruguai, Argentina, Estados Unidos, França, Itália, Portugal. Então, imagina que oportunidade que nós estamos tendo, inclusive de trocas, de criar pontes, né? Criando pontes entre nós, de falas, de experiência. Isso me deixa bastante entusiasmado para realizar um trabalho que sai, vamos dizer assim, do ninho onde eu estava instalado, que é meu ateliê, meu próprio trabalho. Então, a questão da transmissão, o que é transmissível da experiência artística? A gente ensina alguém a ser artista? Tem tantas questões que eu quero tratar com você sobre isso. Então, acho que hoje é muito importante. E eu vejo, eu tenho um chat aqui, algumas perguntas, eu vou tentar responder, tá ok? Na medida do possível, porque eu tenho que olhar aqui para duas câmeras e vai subindo muito rápido e eu posso me perder. Às vezes, vocês, por favor, ponham de novo a pergunta, né? Então, a abrangência, como a Carla está dizendo, né? E a gente entende que a arte realmente, acho que pode não ter barreiras. Mas eu gostaria muito de enfatizar a questão da educação do olhar. Eu acho que a gente, artista, tem uma... Nós não só produzimos trabalhos, nós não só produzimos imagens. Acho que é mais do que isso o nosso trabalho. Ela contém uma reflexão também do que é imagem. E é sobre isso que eu quero conversar com você essa noite. Então, eu acho que eu só vou esperar mais dois minutinhos aí. E a gente já vai dar início. Enquanto isso, eu gostaria muito de saber se vocês assistiram à aula número um, que é fundamental. Ela está disponível. Então, e amanhã vocês vão poder assistir à aula número dois. E essa semana do pulmão, ela é fundamental, porque ela tem um encadeamento. Tem um encadeamento justamente de eu querer abrir uma discussão com vocês. O que acontece quando alguém tem um fazer, um fazer criativo, e começa a se perguntar como que coloca esse fazer criativo, a sua sensibilidade, no mundo? O que você vai fazendo, né? Então, para mim, é muito importante que você assista à aula um. Não perca a aula dois. Eu confesso que eu gravei isso com muito carinho. E ela é o fruto, vamos dizer assim, que eu estou tentando fazer uma ponte com vocês, da minha experiência, de uma longa experiência, vamos dizer assim, de um artista que está, além da construção do meu projeto poético visual, vou chamar assim, eu tenho um compromisso também com a transmissão, a formação de artistas. Eu fiz isso, como eu contei, né? Dentro do comecinho da minha vida quando eu montei um ateliê. Então, abri esse ateliê que ajudava, obviamente, eu não tinha um postão furado a pagar o aluguel. Então, assim, como eu falei, duas vezes por semana era um ateliê aberto. Onde vocês têm... Só isso eu já estou dando ideias para vocês. De alguma maneira, eu aglutinava pessoas. Pessoas com prática, com menos prática. Por quê? Porque oferecia, no caso lá, modelo vivo. Então, tinha um modelo que eu pagava e as pessoas podiam ir lá trabalhar. E isso daí, eu acho que foi muito interessante, porque eu fui tendo uma diversidade de pessoas com quem eu tinha que conversar, com quem eu tinha que, às vezes, fazer comentários de trabalho e aquele medo, né? Falar o que eu falo. Mas aí foi uma experiência de construir, assim, que eu procurei sempre ser muito sincero e falar o que eu vejo, não o que eu penso. O que está no trabalho. E também de referenciar fora do trabalho. Podia ser um exercício, por exemplo, modelo vivo. Você aprende através de uma pessoa que está pousando as proporções. Você aprende a dominar a sua mão, desenhar. Quer dizer, você vai se interrogando o tempo que você tem de observação. Então, ali foi formulando todas as questões que estão envolvidas com o olhar. Você sabe que eu comecei a ter cadernos também, que eu anotava coisas que, às vezes, eu falava para um aluno ou para outro, e que, de repente, aquilo foi construindo uma experiência, uma experiência visual que, inclusive, me levou a fazer alguns livros. Eu fiz um livro chamado Fragmentos de um dia extenso. Foi o primeiro. Depois, Notas sobre Pintura e Elogio ao Silêncio. Depois, eu fiz um outro livro chamado Uma Aprendizagem. Se Noite Fosse Água. Eu nunca tive e não tenho nenhuma pretensão de ser escritor. Mas achei que era importante eu dar um testemunho do que eu, como artista, o que um artista faz. Então, me interessa muito a interlocução, a interlocução com você. Estou vendo aqui gente que, lembrando, por exemplo, o Guilherme aqui, que falou que a arte existe porque a vida não basta. É uma frase conhecida do poeta Ferreira Goulart. Sim, acho que a arte tem essa função de... Ela nos deixa mais humanos. Ela é uma experiência criativa que não é só um encontro com o belo. Não é só um encontro com a beleza. Ela é uma possibilidade também de a gente tomar consciência do que acontece quando a gente olha. Estou vendo uma pergunta aqui. Onde encontra meus livros? Na Editora Bay. Às vezes, encontra até no Cebos, que vocês podem comprar mais barato. Tem em vários lugares. Entrando no meu site, e aí vocês veem os nomes dos livros e tem lá. É uma... Eu acho sempre uma oportunidade muito rica a troca. Eu estar aqui olhando o chat. Eu acho que é muito importante. Importante para mim porque me atualiza sempre que estou na posição de transmissão da experiência artística. Vocês podem ter certeza de que estou me atualizando. aqui a Maria Ângela, enquanto a gente está começando... Aliás, eu já posso começar. Está falando que a arte precisa estar mais próxima do povo, pois qualquer pessoa que vive de salário poderia ter acesso à arte. Maria Ângela, eu acho que ela está. A arte está presente em várias... A arte não é só aquilo que está no museu. Tem manifestações artísticas que acontecem, música, teatro, dança. E ela está acontecendo em lugares pagos, em lugares gratuitos. Ela está nas redes sociais. Então, eu acho que o que tem que formar é um filtro. Esse filtro é assim. Como passar onde está a qualidade? No começo, as pessoas não sabem. Mas você vai educando. Você vai educando o seu ouvido, você vai educando o seu paladar, os seus olhos. Você lê literatura, você no começo não sabe... É como aquela estar perdida quando você entra numa libraria. Mas depois você vai aprendendo que, conforme o seu interesse, você vai estabelecendo um percurso. Então, isso vai acontecendo. O que mais? Bom, o sentido da live de hoje, dando sequência e, inclusive, perguntas que vocês possam ter da aula número 1, é como ter a sua própria linguagem. Como que um artista constrói o que eu gosto de chamar de impressão digital. Como se fosse aquilo que você olha no trabalho e você fala, ah, isso é do Di Cavalcanti, isso é da Darcila, isso é do Pic... Quando você vê. Então, tem artistas que souberam, eu citei três, quatro, a criar muito forte essa marca. Eu gosto dessa palavra, marca, impressão digital, que é a sua própria linguagem. Então, a primeira questão que eu queria começar com vocês, eu queria um pouco tirar um mito, o mito da inspiração. Ela existe, eu acho que até existe a inspiração, mas, assim, não é exatamente com a inspiração que o artista trabalha. A inspiração, ela vem e vai embora. Assim, tem alguma coisa que o artista precisa, é fundamental, ele criar um método de trabalho. Ele precisa ter disciplina, ele precisa criar um padrão de trabalho, um método, ele precisa articular o que ele faz, e não só olhar o que ele faz, ele tem que olhar para a história da arte. Ele fala, puxa, antes de mim, já teve gente que fez isso. Seja fotografia, seja pintura, gravura, fotografia, eu falei, desenho, etc. Eu estou lendo aqui, às vezes eu dou uma parada para ler. Eu acho que o trabalho tem inspiração e ele tem transpiração, como é uma frase bem conhecida. O artista tem uma ideia, uma ideia que ele começa um trabalho, mas essa inspiração, o artista não depende dela. O artista precisa trabalhar todo dia, então ele tem que ter rotina. Tem artistas que têm condições, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não tenho espaço. É mais ou menos, é uma meia-verdade. Eu acho que às vezes tem artistas que conseguem trabalhar, o ateliê é a cabeça. O trabalho criativo não sai da cabeça, você está sempre sendo chamado, você vê uma cor, você tem estímulos de fora que acordam. Você está numa situação de trabalho, às vezes você tem que estar concentrado numa coisa, mas de repente passa alguém que tem uma mulher que tem um vestido, que tem estampas que te interessam, de repente aquilo ganha a sua atenção. Você é capturado por uma experiência visual. Pode ser uma cor, formas, podem ser outras linguagens. às vezes pode vir da leitura de um poema, um filme, você está a ver numa sala de concertos, você está ouvindo um concerto, de repente aquilo tem uma convocação dos seus sentidos, e aquilo começa a tomar às vezes forma, tomar uma forma visual. Pode dar uma forma, um estímulo para alguém escrever, um estímulo para alguém compor, etc. Mas, no caso, estou falando, imagino todos vocês aqui, e você em particular, tem uma, vamos dizer assim, uma vocação para a visualidade. A visualidade é uma experiência muito complexa, muito ampla, e eu preciso falar isso com vocês. A primeira coisa que eu queria dizer, para construir essa linguagem, você, como eu falei, eu quero que vocês duvidem dessa questão, aquele prazer que tem inicial, que você começa um trabalho, mas ele vai sendo substituído sempre por qualquer artista, por uma frustração. Então, saibam que a frustração é a matéria-prima do artista. Não é, vamos dizer assim, no sentido psicanalítico, o gozo, o prazer. Não. Você começa o trabalho, às vezes você vai se estimulando no começo, e, de repente, você vai... uma espécie de decepção que vai se instalando. É aí que começa o trabalho criativo, por incrível que pareça, porque é uma batalha. é uma batalha que você vai elaborando. Ela tem um lado de ofício, como eu estou vendo aqui o Renê e o Agostinho falando. Mas tem uma coisa que ultrapassa, alguma coisa que você falou, algo mágico, eu acho que é isso. Tem um caráter também, olha que coisa engraçada que eu vou falar, é um fazer distraído. é um fazer que ele vai produzir encantamento, vai produzir fascinação. Eu vou, para falar disso, vou lembrar uma historinha. Era um filminho polonês, eu era criança, eu devia ter, eu acho que era adolescente, devia ter 12, menos de 15 anos, e era um filminho curto, de dois, três minutos, que eram as duas mãos de um homem, numa mesa, onde tinha um cigarro aceso, só tinha isso, a câmera focava isso, e ele tinha uns gestos nervosos. E ele, como se ele tivesse comido um, dois bombons, o papelzinho do bombom, ele vai amassando, amassando, e ele forma uma figura, que você percebe uma figura masculina e uma figura feminina. e, nesses gestos nervosos, o filme só está focado nas duas mãos dos seus papelzinhos. Aqueles dois personagens, ele aproxima, ele afasta, pela impressão que eles estão ou namorando ou estão brigando, e, de repente, você vê na mesa do café desse filme, aparece uma mão feminina, e o gesto dele, ele amassa aqueles dois papelzinhos, põe no cinzeiro e apaga o cigarro em cima. O filme era só isso. Mas eu me lembro o encantamento que eu tive. Era isso que eu falei, essa expressão, é um fazer distraído daquele papelzinho que toma a forma daqueles dois bonequinhos e, por um instante, quase que eles ocupam uma cena teatral de amor e que, quando entra o real, entra a mão da companheira, daquele homem que a gente não vê, ele amassa e apaga. E, para mim, é uma metáfora do que é arte. Não sei se eu fui claro, assim, em poucos minutos daqui, descrever que o que nós fazemos, nós que trabalhamos com criação, é oferecer uma experiência que tem a forma poética, lírica, no caso, com a visualidade. Enfim, o que eu mais vou falar? Assim, como que um artista faz para construir a sua própria linguagem? A arte vai nascer, muitas vezes, da observação do exterior. Na verdade, eu queria dizer para você que o tema é um artifício. O assunto da arte ultrapassa sempre aquilo que ele mostra. Pode ser um vaso de flor? Pode. Pode ser um chinelo jogado no chão? Pode. Pode ser o meu chaveiro e o celular? Pode. Qualquer assunto. Pode ser olhar pela janela, olhar as lonjuras. Pode ser eu misturar todas as letras de uma revista, de um jornal? Pode. É qualquer coisa. Na verdade, pode ser manchas? Pode. Pode ser formas aleatórias? Pode. Pode ser qualquer coisa. Repara que, conforme você vai fazendo qualquer coisa, você faz um, você olha, ele pode te agradar, pode te agradar. Você encosta na parede esse trabalho. Estou falando de um trabalho que pode ser uma fotografia, pode ser uma escultura, pode ser o que quer que você tenha escolhido. e aí você começa a fazer um segundo trabalho. Aí, às vezes, você fala, puxa, eu queria voltar ao primeiro, posso escurecer ali, clarear lá, ou rasgar aqui e fazer uma coisa assim. Aí você faz um segundo, você não conclui. Aí você faz, às vezes, um terceiro. O que vai acontecer é que o seu olhar começa a cruzar, passa de um para o outro, de um para o outro, você começa a perceber que o que você está procurando nem sempre, você tem que se surpreender pelo que você faz, nem sempre está lá, mas o trabalho começa a falar para você. Então, o trabalho começa a pedir para você escutá-lo. Ele está falando, ele está dando dicas de você fazer um trabalho alinhado ao outro, alinhado ao outro. Então, o artista não trabalha com o primeiro olhar. Ele vai trabalhar com esse olhar que cruza o próprio fazer dele. Ele faz, ele faz de novo, ele faz de um outro. Então, o artista começa a criar uma espécie de jardim de imagens. Ele vai fazer um trabalho, não está pronto aquele, não está aquele. Então, ele percebe que entre um e outro tem uma coisa que ele não sabe o que é, mas a identidade dele começa a sair de dentro. Então, espero que seja sendo claro o que estou falando, porque é uma coisa muito abstrata. Então, a construção da linguagem exige, óbvio, tem o ofício, o fazer, mas tem também essa atenção, não só para aquilo que você está fazendo naquele instante, mas você vai cruzando o seu olhar com o seu próprio trabalho, com o trabalho de outros artistas da sua época, contemporâneos, ou pode ser de qualquer época. Você pode olhar um artista de 1300, você pode olhar um artista de 1700 e pouco, e, de repente, você começa a ver que tem questões do seu trabalho que estão lá assim. Então, estou vendo... Eu ouvi um comentário aqui do Alessio Castro, que é ator. Sim, o que estou falando, Alessio, ele não está restrito às artes clássicas, não. Está na literatura, na música. Você sabe que muitas vezes que dou aula, faço live e participo de muita gente. E para uma surpresa minha, principalmente da pandemia, que eu pude ter contato com pessoas de linguagens diferentes. E a gente está falando da mesma coisa. Eu me lembro que eu trabalhei em uma proximidade com um maestro bastante importante da USESP e, de repente, eu vi que o nosso vocabulário às vezes era o mesmo. Por exemplo, você falar do vazio nas artes clássicas, do silêncio. Às vezes, você fala do silêncio na imagem. E ele também falava o silêncio da música, o silêncio que antecede a música, o silêncio do intervalo entre o movimento de uma música e um outro movimento da música. Depois, o silêncio quando a música acaba. Eles não são iguais. E é curioso que, nas artes clássicas também, a imagem nos faz sentir um silêncio da imagem. Ou ruído, enfim. Então, eu estou tentando, assim, para a construção de alguma... A sua marca pessoal. A construção daquilo que vai dar singularidade. Essa palavra eu acho muito importante. Singularidade ao seu trabalho. Ela é comum em diversas linguagens. E elas se cruzam. Então, muitas vezes... Eu, quando falo... Eu até estudo no Instagram esse fim de semana. Eu estudei com uma artista, Yolanda Morrali. Uma artista húngara que migrou para o Brasil no começo da década de 1930. Amiga do Lautar Segal, da Tarsila. E é curioso que o trabalho dela é mais significativo. A maturidade da obra dela é abstrata. Um abstracionismo que tinha uma relação com a música. Aliás, ela foi cantora lírica. Tinha tido uma formação lírica. E ela falava assim... Às vezes eu falava... Como que vem a ideia do seu trabalho? Ela falava que vem da música. Vem assim. Ela punha uma mancha. Depois ela punha uma forma voando nessa mancha. E ela ia fazendo. E, de repente, ela ia, como se assim... Como uma diretora de teatro, organizando os elementos que estavam no trabalho. Engraçado, quando eu tinha aula com ela, ela se expressava... Não muito bem, eu disse. Engraçado. Mas ela sempre comentava o trabalho, se fosse um desenho, uma pintura. Às vezes a gente abria um livro e ficava olhando. Um artista. Ela comentava de uma maneira musical. Eu acho bonito. O vocabulário dela recorria a uma outra linguagem. Então, ela falava da harmonia, das passagens. Fazia ver a proporção. Ela falava de uma massa sonora. Então, é curioso como passa de uma linguagem para outra. Estou tentando responder ainda àquele ator que colocou. Então, é muito comum de uma linguagem a outra. Por isso que eu falo, quando estou falando, serve para quem tem uma experiência da fotografia, da escultura, de uma instalação. Eu acho que a gente trata das questões muito parecidas. Afinal, o que a gente visa com tudo isso é deixar um testemunho humano para os outros. A Sumitra está falando que eu tenho uma linguagem clara. Eu acho que o tema é abstrato. Eu concordo inteiramente. E eu confesso que eu fico muito atento, viu? Para não falar uma linguagem cifrada, difícil. Não, eu não acho que é o que eu queira, tá? Eu quero sim encontrar uma maneira que mostre a profundidade e a simplicidade. E para nós todos que trabalhamos com criação, né? Aqui tem uma pergunta. Se o silêncio pode ser considerado um acontecimento? Ele é. Eu acho que ele é. Existem vários silêncios. Como aquele maestro falou, o silêncio que antecede uma apresentação. O silêncio do intervalo e o silêncio depois de você ouvir uma música. Não são iguais. E que o artista... A gente oferece esse acontecimento, como você estava falando, como uma experiência para os outros. O vazio, o vazio espacial, o vazio, ele é um acontecimento. Ele tem uma potência. A gente preenche... Um filósofo que falava que a arquitetura é um vazio. O arquiteto constrói um vazio para o espírito habitar. Então, é bonito isso, né? Então, eu penso que o trabalho de criação, o trabalho de construir uma linguagem que seja muito singular, muito que você reconheça quem fez. Ele é um testemunho. Na verdade, esse é o sentido. Eu acho muito importante. Não é pegar a moda intelectual de uma época. Agora todo mundo vai fazer um trabalho com essas características. Eu acho que ser contemporâneo, pertencer à sua época, não é isso. Eu acho que é fundamental. E o que o mundo precisa é que a gente faça um trabalho de mergulho, mas em que a gente coloque essa nossa singularidade. Olha, é um paradoxo, né? É uma coisa curiosa. Eu acho que o que tem importância humana é a singularidade. Deixa eu ver o que mais... Então, aqui tem uma pergunta da Sônia Bório. Você podia falar da singularidade na construção de uma identidade? Sim, eu acho. É qualquer coisa. Por exemplo, digamos que você pôs três laranjas sobre a mesa e começou a desenhar, ou pintar, ou fotografar, ou qualquer coisa. Fazer uma experiência qualquer com isso. Uma colagem, etc. Não é só pegar o parecido com a laranja. De repente, você começa a olhar a luz, as sombras. Você vê que não enxerga direito a forma. Depende de onde você está sentado, conforme a luz está batendo. Você às vezes não... Então, você começa a olhar a dificuldade como as coisas aparecem. Repara porque a certeza das coisas vem do mundo das ideias. Mas o artista também trabalha com o instante já. Aquele instante que ele se oferece para olhar alguma coisa. Mas é um olhar que não sabe. Se eu vou olhar para uma garrafa de vidro, não é o limite dela. Não é essa forma. Começa a reparar como ela se mostra para mim. Ela não mostra pelo que eu sei o que ela é. Ela vai se mostrando devagarzinho. Eu tenho uma luz aqui batendo. Às vezes, eu vejo ela porque estou vendo em contraste com o escuro da minha camisa. Então, eu vejo o limite da forma aqui. De repente, no meu rosto que está recebendo a luz, esse limite não é muito claro. Então, repara que a coisa vai se mostrando aos poucos a partir de relações. Então, para quem começa a trabalhar com... ter uma experiência visual, são as relações que vão construir aquilo que é visível. Espero não estar sendo muito abstrato com o que estou falando. Então, isso vai sendo filtrado pela sensibilidade da pessoa. Então, isso que eu estou falando, a construção de uma linguagem pessoal, ela é não só a observação, ela não é só as ideias, mas ela é o filtro que a gente tem dentro. E o que a gente vai devolver daquilo que foi filtrado. É como se tivesse duas vezes filtragem. A gente vai devolver como se fosse uma secreção. Uma secreção da nossa alma. É uma secreção do nosso espírito. É isso que eu estou chamando de uma linguagem própria. E aí que começa a arte. Eu estou tentando ler aqui. A Marlete falou que um aluno uma vez me disse porque eu tenho que aprender arte. Eu não vou ser artista. Eu respondi para ele, a arte faz parte da cultura de um povo. Sim, ela faz isso. A arte pode nos fazer melhor. A arte, eu acho que ela... A arte não é só embalar você num conforto. A arte não é só uma poltrona confortável, onde você senta e você está aplacada. Repara, o que a literatura traz? Os temas são o sofrimento humano. O amor, o desencontro amoroso, a traição, o ódio, a morte. A arte, repara que os conflitos, onde você se reconhece humano, é nessa problemática. Então, a arte, a cultura não é alguma coisa separada da vida. Ela está aqui. Nós estamos imersos nela. Então, a gente pega carona. Você vê um livro, você lê um livro, você pega carona naquele enredo, você tem a possibilidade de ter uma vivência que não é a sua, é do personagem que você põe para si, você pega para si. Então, eu diria que a arte é uma atividade mental. Ela não é só do prazer. E você vai transformar as sensações que você tem em pensamento. Então, a arte é extremamente revolucionária, porque ela é libertadora, ela é emancipadora. Você se emancipa, você fica mais humano, porque você começa a ver uma problemática qualquer, qualquer que seja, vista de vários ângulos. E isso torna você melhor. Estou tentando ver as perguntas e dar conta delas. Aqui tem um comentário do Caio, que sim, eu não consigo mais. Então, eu vejo você falando... Por exemplo, o Helder fala uma coisa que é a mesma coisa que eu falei. Precisamos ser o objeto observável para depois imprimir o nosso olhar. Então, você se confunde com a coisa vista. Quando você... Eu falei de um copo, né? Eu estou aqui com um copo com água. Aliás, eu preciso beber. Nunca foi tão apropriado o tema pulmão como esse evento. Eu estou saindo de uma Covid muito grave. Então, eu preciso beber. Então, pulmão foi nada mais apropriado, porque é aquilo que nos liga à vida, o oxigênio. Então, a construção dessa singularidade... E eu estou tentando, na live de hoje, falar que não depende tanto da inspiração. Eu estou relativizando. colocando a inspiração um pouquinho de lado. Pode chocar isso. Em outras oportunidades que a gente vai se encontrar, eu vou aprofundar essa questão, que não dá para vocês trabalharem somente com a inspiração. O artista precisa ter método, disciplina, rotina, organização. Essa imagem de que você trabalha somente quando vem a inspiração é uma visão romântica que não é real. Não é real. Deixa eu ver. Aqui tem uma comentário da Maria Varela. Escutando tudo isso, bem escutei de uma japonesa essa semana me dizendo um quadro na parede. Por que eu vou gastar dinheiro com um quadro na parede? Olha, eu acho que às vezes a gente não tem que se impressionar com isso. A questão não é um quadro na parede, é a necessidade espiritual. Um quadro, um trabalho criativo, vamos chamar assim, pode ser uma cerâmica, pode ser um patchwork de tecidos, retalhos de tecidos, o que quer que seja, eles constroem um sonhar. O ser humano precisa... Aquela frase do poeta Ferreira Goulart, que a vida não basta, a gente precisa de uma dimensão que ultrapasse o real. A pessoa que está falando isso é uma pessoa provavelmente mais... que não elaborou esse nível. E a pessoa é mais pobre. A pobreza não é medida, não é mensurada só em bens materiais. A pessoa que não tem acesso a essa dimensão espiritual, que eu quero dizer. Quando eu estou falando espiritual, não é religiosa não, hein? Eu sou ateu, não é por aí. É uma dimensão do espírito, onde a alma, no sentido... Quando eu falo, ela elabora, você articula, você está olhando uma laranja sobre a mesa, de repente você é invadido por lembranças de outras vezes que você olhou por uma laranja. De repente o gosto da laranja, de repente a sua mãe descascando uma laranja, a sua avó, você é levado a múltiplas sensações. Então o artista é uma pessoa que aprende que qualquer coisa produz no outro associações. Então o artista é aquele cara que vai controlando, fazendo uma gestão, uma gerência, de falar o que a gente faz, o que todos nós queremos quando a gente está fazendo um trabalho criativo, a gente quer aprisionar o tempo da pessoa, do observador, no nosso trabalho. Quanto mais tempo o observador fica dentro do nosso trabalho, mais vai nos satisfazer. Então a gente quer que ele caia enredado em alguma coisa que não é exatamente o que a imagem está prometendo. Mas você fica lá dentro, lá dentro da fascinação, lá dentro do encantamento. A melhor metáfora que eu posso fazer é o do mágico. O mágico faz isso. Você sabe que é uma mentira, que não tem coelho dentro da cartola, é um truque, o coelho está lá no fundo falso, etc. Mas você paga o ingresso, você vai lá para ter o encantamento, não é para ter o real. Você vai em um teatro, você não vai ver um porco no palco, você vai ver um ator que se faz de porco. Mas é engraçado que você vai esquecendo o real, e você vê uma outra coisa através do real. que é isso que eu estou chamando de encantamento. E cada artista tem a sua maneira de produzir esse encantamento, que eu estou chamando de construção de uma linguagem, construção de uma coisa pessoal, e que isso se faz... É muito difícil dizer o que faz marca, o que faz singularidade, você vê os artistas do modernismo, aqueles que romperam com a tradição, tem um momento que eles trazem formas novas, a forma nova. Mas tem outros momentos, logo depois de uns oito, dez anos do modernismo, com a ruptura, por exemplo, que a Semana de Arte Moderna 22 traz, você começa a viver com essa ruptura da maneira tradicional de conceber o que é uma pintura, o que é conceber uma música, um poema, um romance, você vê que começa a filtrar, de repente, aspectos do real, aspectos da realidade brasileira começam a entrar, uma pergunta, afinal, quem nós somos? Como que o processo criativo vai se fazendo em conexões, né? E a subjetividade é o filtro, é como recebe isso, como filtra isso, e como produz uma secreção que eu trabalho. Então, não sei se eu me perdi aí, mas eu tentei ver, estou tentando ver comentários sendo aqui, costurar um comentário no outro, estou fazendo uma colagem aqui. A subjetividade, nenhum artista sabe, aliás, nenhum ser humano sabe, eu sou, quem trabalha com arte, não fala eu sou assim, a gente não sabe, a gente se surpreende conosco a todo instante. Eu diria então que talvez a matéria-prima da criação seja manter um estado de surpresa, um estado de surpresa com aquilo que vem de um fazer, você se surpreende. E você se pergunta, eu que fiz isso? Você começa a enxergar uma coisa, e inclusive você põe em dúvida, é natural que será que eu seria capaz de fazer novamente isso? E se eu seria capaz de repetir essa experiência, de dar conta, ela é minha ou foi resultado da casualidade? Estou vendo uma outra pergunta aqui, um comentário da Soraya Boechat. Por que será que, de repente, a gente encontra em outros artistas, longe do nosso contexto social e cultural, uma similaridade absolutamente surpreendente? Sim, até poderia pensar isso no Picasso. O Picasso é um artista que tem um exibicionismo da facilidade dele e, ao mesmo tempo, é um artista que puxa o tapete para onde ele está. Ele se impõe em situações novas a todo momento. em outra situação, eu podia aprofundar isso com vocês. Deixa eu ver mais um comentário aqui. Eu estou tentando costurar vários comentários. Então, a construção, eu estou enfatizando tanto, que o processo é uma mistura de reflexão sobre o que a gente faz, intuição, surpresa. E é assim que vai nascendo alguma coisa que a gente não sabe o que é. Eu acho que não sei se concluí bem. O artista sabe o que ele não sabe. É dali que ele faz. Então, você pode fazer uma obra da vida toda que é olhar aquelas três laranjas que eu falei que estariam sobre uma mesa. Você pode olhar elas no escuro absoluto. Você pode apagar todos os luzes e tentar acender uma vela e começar a desenhar como as três laranjas se mostram para o seu olhar. Quer dizer, quando eu ponho pouca luz, pouca informação, como que aquilo se faz em imagem? Dá para entender o que eu estou falando com você? Ela se faz em imagem. Então, não é eu sei o que uma laranja é. Você tem que estar sempre... Eu vi essa pessoa chamada... A Mel fez um comentário. O acontecimento. A gente tem sempre que fazer do olhar um acontecimento. O fotógrafo pega a câmera fotográfica e ele não sabe o que está fotografando. Ele tem que se surpreender com o que ele vê. Isso é muito importante. Então, eu queria dizer assim que a gente se desconstrói um pouco. O olhar tem sempre um olhar inaugural. Há aquilo que eu falei que vai criando uma espécie de um campo magnético, seu primeiro trabalho, o segundo trabalho, o terceiro, o quarto, o quinto, começa a surgir isso que eu estou chamando de identidade. Agora, você tem que voltar para isso com uma metodologia, com uma disciplina, criando padrões, repetindo essa experiência para construir um trabalho que vai criar um corpo. que você vai ver isso até de uma maneira fragmentada. Eu posso ver um desenho. Eu posso ver uma gravura, uma fotografia, uma escultura. Eu sei que é de um artista. Essa marca pessoal, essa impressão que ficou retida no trabalho é fundamental. Então, muitas vezes, eu vejo as pessoas abandonarem porque elas acham que vão trabalhar com a inspiração, aquilo que começou o trabalho. Não é verdade. Vai trabalhar com esse fazer, se surpreender, se afasta, volta. O artista fica num percurso em que ele vai lá, faz alguma coisa, ele se afasta para enxergar melhor o que ele fez. Na hora em que ele está longe, ele não é mais aquele que estava fazendo. Ele é um outro. Esse outro olha o que ele estava fazendo mesmo com a cultura, com outras referências. Ele fala, já vi alguém que desenhou uma flor assim. Você se lembra. Então, repara que eu estou falando que a gente começa a criar diálogos conosco, com os muitos eus que nós carregamos. Então, a singularidade é uma coisa que vai construir. Ela não existe. Ela não vai tomar forma. Você não vai falar, eu sou assim. Nenhum artista faz isso. O artista sabe que ele não chega a isso. É a obra, na hora em que você morre, que mostra essa singularidade. O processo todo é um processo de construção da singularidade. Mas a gente não sabe o que é. Se eu escutar a música do Vila Lobos, tem experiências que ele faz com a música popular, as canções infantis. Ele faz experiências, faz uma experiência aqui, faz ali. Ele faz uma música de um trio, de um quarteto, um quinteto, cinco instrumentos. Aí ele, de repente, pega a estrutura do Johann Sebastian Bach, um compositor do Barroco, e ele muda com as sensações que a floresta amazônica traz para ele. Se você vai ver, são tantas experiências diferentes, mas você percebe que o corpo de experimentações do Vila Lobos construiu uma obra desse gênio da música brasileira. Você pode fazer o de Cavalcante. O de Cavalcante era para sobreviver. Ele fazia ilustração para jornal. Ele era um boêmio. Ele pintava retratos para sobreviver. Tem tantas experimentações. Ele fez cenários de teatro. Ele fez joias. Mas, engraçado, quando você vê uma exposição de Cavalcante, as várias experimentações das linguagens artísticas dele, todas vão em uma direção de construção da obra, de uma totalidade. Deixa eu ver. Uma outra pergunta aqui, um outro comentário, da Gloria Campos. É bom, então, estar sempre atento com aquilo que nos chama a atenção? Sem dúvida. E observar que o que a gente faz com aquilo. Repara que não é entender. Eu não chamei nenhuma vez a palavra entender. Não é para entender. Nós trabalhamos com intuição. Somos pessoas que trabalham com criação. Então, a gente não sabe. É um fazer distraído, como aquela historinha do filme, que faz bonequinho de papel distraidamente, depois amassa. Mas ali teve um encantamento. E nós recolhemos os encantamentos e oferecemos para os outros. É isso que se chama obra. Então, uma série de encantamentos que vão construindo e a gente passa a ter, o que a gente faz, passa a ter um significado. Um significado para o meio artístico. Primeiro para as pessoas que nos cercam. E aí aquela senhora que falou... Perdão. Aquela senhora que falou... Ah, eu não preciso, não gastaria dinheiro para pôr uma coisa na parede. Ali se trata de uma pobreza que não dá para alcançar. A gente precisa do imaginário. A gente precisa da imaginação. Porque, como o poeta falou, o real não basta. A gente precisa estar sempre nos alimentando de diferenças. Você olha uma coisa bonita, você olha uma coisa feia. O feio faz parte da arte também. A arte não é só esse agradar, não é o senso comum. Como eu falei, pode ser o sofrimento, pode ser as sombras da vida. Pode ser assunto. Então, a construção dessa linguagem própria se dá ao longo da vida. Mas você tem que ter uma metodologia para amarrar isso, para transformar isso em experiências coerentes que vão se somando, que vão tecendo, tramando o que a gente vai chamar obra lá na frente. Então, eu vou tentar responder um pouco os comentários aqui no chat. Será que eu esbarrei aqui e ficou sem som? Mas acho que voltou o som. O que mais? Há uma honestidade. Eu não falei isso. A construção dessa linguagem pessoal, dessa singularidade, ela devolve para o observador, até mais distraído, uma honestidade intelectual engraçada. E outra coisa que vou falar, uma coisa engraçada para vocês, tem artistas que a questão do talento nem sempre é condição fundamental. é engraçado que você pode realizar um trabalho consistente, olha a palavra que eu estou usando, com consistência, com profundidade, no tamanho do seu talento. Não é um talento... Eu acordo e vou dormir com inveja do Picasso, da Tati, do Finari, quem quiser, com o analista, né? Mas eu tenho que construir meu trabalho com o que é próprio dele. E ele vai ganhar um significado se eu aprofundar essas questões que aparecem no trabalho. Então, repara que eu estou chamando a atenção para vocês a importância de construir essa singularidade. Então, não é o Espírito Santo de baixa e eu vou lá e trabalho. Não. É esse enfrentamento com uma metodologia, disciplina, rotina, um espaço mínimo para você trabalhar, tá? Eu acho que, às vezes, eu fico sem som porque eu esbarrei aqui, mas eu já pus o som novamente, acho que tá... Voltou o som aqui ou não? O que eu tenho que fazer? Deixa eu ver se eu esbarrei aqui. Melhorou? E agora voltou o som? Acho que voltou, né? Voltou. Um problema técnico aqui. Bom, gente, o que mais? Eu tenho um comentário aqui, a gente está constantemente aprendendo, né? Eu vejo a Denise falar isso. O artista, ele tem a posição... Aliás, não sou artista, qualquer pessoa interessante, ela não sabe. A posição na vida, ela não sabe, não sabe nada. É a partir desse não saber que se constrói o processo de criação. Porque aquele que sabe, ela vai repetir alguma coisa... é uma espécie de estado, eu diria assim, quase que de perplexidade, de espanto. Olhar as coisas como se fossem a primeira vez, né? Então, olha, o Renê aqui está falando, para construir um trabalho, a gente tem que abrir mão do ego. que, sim, que eu falei tanto na aula. Porque se você quiser se ver no trabalho, e aqueles falam, ah, tenho trabalho... Não, é a dúvida. A matéria-prima de quem trabalha com criação é a dúvida. Ela é angustiante, sim. Sei lá, até comer um pudim de leite pode ser angustiante também, né? O que mais que eu posso dizer? É isso, então, há uma necessidade... Me fala agora, vocês estão me ouvindo, né? Continua sem som? Não estou entendendo o que está acontecendo. Tentando ver aqui o que poderia ter acontecido. Vou me dar um sinal. Aqui está dizendo que eu estou com som. Eu acho que é o Instagram que está com algum problema. Mas eu não estou sabendo o que pode ser aqui, não. Desculpe, eu estou tentando ver. Aqui está dizendo que está... Eu estou no Facebook. E isso aqui ficou gravado. Então, acho que vocês vão poder assistir, tá? Bom, gente, eu acho que eu construí aí... Então, apresentei nessa live essas questões que estão entre construir um trabalho pessoal. Queria enfatizar muito o que é importante nessa Semana Pulmão assistir a aula 2, que vai estar disponível amanhã. Então, gostaria muito que vocês vão perceber esse encadeamento de ideias onde eu tentei colocar a minha experiência de artista para falar dos enfrentamentos daqueles que trabalham, tá? Bom, eu acho que é isso. Eu lamento esse problema técnico aqui do Instagram, que eu não sei o que está acontecendo. Mas eu estou finalizando, já deu uma hora aqui dessa live, senão ela não fica gravada. Então, eu quero agradecer vocês e lembrar que eu vou estar aqui de novo, se eu não me engano, é na sexta-feira, fazendo uma outra live. Então, eu espero vocês, tá bem? Fiquem bem, fiquem bem atentos. Então, a aula número 2, para, vamos dizer assim, a gente ir aprofundando essa oportunidade que a internet nos coloca, tá? A gente vai, seguramente, ter nessa Semana do Pulmão uma experiência que eu acho que é transformadora. Então, continuem, divulguem para outras pessoas participarem, tá ok? Então, fiquem bem, boa noite e superobrigado.